A gente abre o jornal com uma triste notícia. Uma adolescente identificada como Thaís Naira Menezes Gomes, de 17 anos, foi morta a tiros por volta das 9h30 da noite de ontem, no bairro Maravilha, cidade de Altos. Segundo informações da polícia militar, a vítima estava acompanhada do namorado quando homens se aproximaram em uma motocicleta e começaram a disparar. O companheiro de Thaís, Eduardo Alcides de Souza, conhecido como Júnior Quandu, também foi atingido e recebeu atendimento no hospital da cidade. O jovem tem antecedentes criminais. O caso deve ser investigado pelo 4º Distrito Policial, em Altos. Thaís é a quarta mulher assassinada no Piauí em 10 dias. A polícia militar já identificou o autor dos disparos e está em diligência para efetuar a prisão.